Então ó, já deixa aquele likezão, compartilha, se inscreve aí e tamo junto é nóis hein tropinha Pula mil, pula mil, pula mil Pulei já Tem dois squad vindo Mano, vou focar aqui, tá por reto mano, tô estressado mano Caralho moleque, meado, eu racho o bico com seus stories, eu já falei já né Eu mando dando risada, esse bicho fica doido Ele posta uma equipadinha então mano Barata, recebo barata Nossa chama Meus dois Vou o b1 Caralho, tu tomou um tiro de quem velho? Uma mulherzinha parada aí ou tu? Um tiro, um tiro Quatro balas velho Olha aí Manilson, um tiro também, um tiro também Fui só no soco filho, vai se levantar essa peste aí velho Vem Boa Tá ali Ai roubou meu XM8 mesmo Roubou, nem era sua, tava na mão do cara filho Então, eu que matei Ah, dá Pega aqui então, relaxa Aí ó Boa Peguei o XM8 XM8 tá roubadinho né, viado Tá Até no camp, dá pra jogar suave com ela ou outro? Dá, mas acho que agora como tem carapina Eu só compro carapina 200 moedas né Aham É pelo máximo Qual foi, viado? Ativou a supressão de ruído aí, mó bocão de teclado da porra, viado Oxi Mas tá ativado já? Não é possível Ó, agora foi Aí ó Ali Vamos pra uma caça aí ó É PQSMR, cara aí Cê é louco? Ninguém quer ficar escutando esse teclado velho seu não, filho Não quer ir de novo, fica assim não O cara daqui é o Midia Eu tenho que comprar outro dele Tem que fazer mais live, cara Não é brotar de vez em nunca não Tá maluco, é? Pô mano, tô ligado Back também né, viado Back tava fazendo live direto, do nada Cara, agora tá um virado no zero foco, mano Vai que tá foda Ele falou que tava reformando Ou tava se mudando, sei lá, viado Mas também é que quando ele abre live ele faz logo 20 Porra, também jogou Joga Só joguinho de maluco ele, né, viado Agora os caras Os caras tá viciado naquele jogo do pau, já viu? Bom, viado O meu chat veio com essa porra aí Eu achei que era zoeira, viado Os caras jogam o jogo do pau Eu falei, mano, que peste é essa, viado? Mano, o cara tá atacando Um tiro, um tiro, um tiro Deitei aqui Tem um em cima do burro lá, mano Nossa, é três caras em cima do burro Aonde, irmão? Tem um no burro, gente Ah, peguei a visão A gente dormiu, né? Viado, tu tá com quanto FPS aí, irmão? Tô com 210, 120 Não cai de 180 Qual é o emulador, viado? O 5 Cai comigo Nossa O 5.9 5.9? Eu tô no 5.12, viado Você é louco? 120 de... 5.12 é muito ruim, cara É, né? Mas o teu é Intel? O meu é Então é por isso, pô Intel no 5 Cai muito FPS Porra, mas tá foda Cadê? Bora matar esses caras aí Você tem patrocínio, né, Intel? Ou não? Viado Que isso? Chuva de peito da porra Tá tudo aí na esquerda Dois caras já viveram Tá jogando o quê? De mata-pomba, é? Cara, essa arma amarola muito, viado Ela é muito boa Viado, gringa é viciado em alpe, né, viado? Qualquer alpe os caras pegam na mão e ficam igual o aluco, viado Você já viu aquele Foster? É, então Esse mole tá no camp também, filho Tá no camp, ele também Moleque, ele é muito bom Mas muito mesmo Cara, vem à frente Ai, não sai o meu gelo Toma, riladinha a dag Ah, outro cara, viado Três caras, três caras no meu pé Três caras no meu pé, viado Quatro caras, quatro caras Quatro caras mandando emoji Agachando, levantando Se trancando no gelo Ele tá pegando o pé já, filho Um pegou Os outros três tá lá dentro ainda Vou desistir pra não pegar o pé, viado Tá tudo lá dentro ainda, velho Deitou, deitou três, viado Ai, esses caras é muito boteco, viado Os teladouros, tudo trancado Matou todo mundo, viado Caralho Amarala muito Hoje é um portátil, blau Pronto Aí é burro, hein, mano Abre essa caixinha aqui pra fazer a boa Que hora, seu camp? Nove horas, nove horas, tropa Nove horas pra dar uma brincada Cadê? Cadê? Ai Onze kill Duas kill Matei ninguém, dog Isso aqui vai pro stars Fodeu, viado Matando ninguém na ranqueada O cara tava patindo a quatro Sofrendo no mestre aí, grava Esse cara é um lixo, né, mano? Nossa, mano Que fome, mano Meu irmão não fez a janta ainda Agora a janta é só Janta e almoço agora é peixe, carne E frango E frango, toma Salmãozinho salva, tá? Salmãozinho é bom, mano Mas eu comentei lá Comprado tu aí, filho Vendo aqui na frente Dando tiro Tem um cara pôr na porra De um drop lá, viado Dropzão da esquerda lá É um time, tá? É um time, tá? É, deve ser mesmo Deu, deu Boa Nossa senhora Tem um da casa verde Casa verde, casa verde Casa verde Tem um aqui dentro, viado Tem um casa verde aqui, ó Tô mirando Faz em contigo, irmão Minhas costas Correndo, eu acho Esse cara tá trancado, troca Ah, a mensagem Tem um cara trancado aqui, velho A mensagem é o caralho Tudo na vida Tá bom Vai tomando aí, Xavier Tô miserável É um cara que tava marcado aqui, será? Era mesmo Pegou a caça já? Não Tá aqui, ele correndo pra esquerda Pegou ele bolado, filho Tá vindo Meu Deus Tá vindo a merda Tá correndo, mano Pode ele achar carro aqui Achar carro, fodeu Pior que tem um carro ainda, velho Um tiro, velho Morreu 179 no corpo E esse campeonato aí, vale o quê? Tudo Não Sem mais Premiação Tem algo? Premiação, sei lá, viado Acho que é 5k, essa porra Não sei quanto que é não 5k? 5k? Ah E é um dia? Dois dias Dois dias Nós jogamos antes de ontem Se classificou Os caras jogaram O outro grupo jogou ontem Se classificou É isso, me bota nessa boa Ah, essa barquinha aí Fala, tu É isso Oh Ah, os caras já tá ali na frente Ali já, filho Ah, tô tomando tiro lá de cima Lá, cuzão Cadê? Lá Em cima de véi, aqui lá Ah, tá correndo pro gás Acho que eu não consigo Ativa, né? Ainda, miserável Nossa, dei 200 Deu bem Boa Esse cara correndo aí Tá salvando? Tá mesmo O bagulho é deixar É isso que o coração dele Carregasse, paviano Ah, pegou o carro ele Pegou o carro Deixa, deixa, deixa Eu vou atrás dele, carro Ó, tem um tiro direito aí Matou? Matei, matei, matei Vou deixar ele salvar Quando ele salvar Eu mato ele Para de rodar Aê, miserável Ele tá de carro azul, filho Você com esse jipão aí Vai pegar ele nunca Não duvida Vamos ver Vamos pra casa Aqui pra nós, Doug O carro não manda nada Aqui, manda o piloto Caralho, olha a notificação, parceiro Travou tudo Olha Qual foi? Eu tô indo atrás dele aí Ah, deu Você ainda tá Abre o mapa, abre o mapa Eu vou botar ele, filho Na hora que salvar já era, filho Cai, moleque Eu comprei a casca O ladinho do gás ainda Vazou, vazou, vazou o que, trapa? Porra, a notificação não é minha não, filho Tá chapando aí Tá chegando de quê, não? Pro qual foi? Foi Caramba, o bagulho aqui do Facebook, filho Meu Deus, sobrou Porra, mano Deixa o cara se reviver Caiu um cara minhas costas O outro time Eu tô aqui É trogo Tô vendo, não tem o que fazer não Muita mira, Doug Que isso? Que isso, sem ser Eu gastei no parceirinho ali atrás Que o cara foi salvar, velho Vou salvar agora ainda, miserável Que isso, meu rapaziada Que isso, meu rapaziada Que isso, meu rapaziada Não morre não Não morre não Tô trancado, irmão O cara tá trocando aqui Eu solto a salvação Caralho, 20 de FPS, velho Eu morri, eu morri Eu morri, eu morri Eu tiro um Eu roubei um Um tiro o outro Caralho, que isso Eu, meu Um tiro Ajuda, Doug, faz algo, Doug Calma, eu tô fazendo aqui, filho Relaxa Vou morrer Você vê minha live Como é que eu tô jogando aqui, filho Nossa, eu não morri Caralho, moleque Vai explodir, vai explodir, tropa Que isso? O cara é contigo aí, cara Você me botou no meu, mano Viado, você não tá entendendo, viado Olha isso Abre minha live, filho Abre minha live, abre minha live Olha essa porra, viado Que isso? Não dá pra fazer nada Aqui já foi, filho Ó Cara Mata o que, viado? Olha minha live Não dá pra fazer nada Vai, mano Não dá pra fazer nada Olha a live Vai pra safe Vai pra safe Viado, eu tô com 20 de FPS Meu Deus Parece que eu tô jogando Minecraft, viado Meu Deus Olha o meu jogo, tropa Ó Ó Ó Ó Ó O que, viado? Não dá pra fazer nada Nossa, mano Você dá pra jogar num PC ruim, mano Viado Olha isso, mano Tá bugando tudo Costa, 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 costa Costa o que, viado? Não dá pra fazer nada, turzinho Olha isso, viado Mac 10, cara Mac 10 Viado, você não tá entendendo, viado Você não tá entendendo, viado Abre minha live, viado Eu abri Que isso, mano Viado, eu vou virar um suave player, viado Moleque, como é que ele joga assim, viado? Que isso, no Bu? Viado Vou reiniciar o PC, viado Já volto, viado Viado, pior que eu não ia falar nada Eu vi isso aí no chat, viado Como é que o Nobru vai comprar um PC se ele gastou tudo com ele? Não, não, apareceu esse aqui pra mim também Nobru tá falido, gastou tudo no trintinho Mas nem falei nada, né, viado? Caralho, o cara ama, mano Fazer os gols Ah, Cusão, você tá ligado, né, Cusão? Qualquer coisinha pra tropa subir uma tagzinha, nós tá aí, Dug Cara, ele danou Nossa, uma família comigo Jogou um Para morrindo soco Tem um monte aqui na casa, tá? Tem outro aqui embaixo Mais um aqui também Mano, na moral, eu sou morro, mano Assim, priorize salvar, pegada, pra não ficar vivo Mas tem cara aqui, Dug? Não sou Caralho, tá com ela Vai pra vameca aqui, eu acho Vai não Tem cara longe, né? Me deu só peito de tonto Na reladinha, 10xada e te salvo Caralho, peguei logo uma dosona Vou entrar lá pro cano Muita bala Ah, não tem nem bala, já Mano, confio em tudo, mano Não, não dá pro pistol Boa Tem em cima da casa, cê viu, né? Sim mesmo Morreu salvando Salve aí, cara aí, Dug Tô caindo Vou pegar aí, fator Tô vendo ninguém, mano Que isso, velho O cara subiu com um pistolão sinistro aí, filho Tem um aqui Bem embaixo Oxi, caralho Subiu outro, velho Vai clicar na minha kill aqui, eu acho Tá clicando aí Trancou tudo Ah, eu vou Trancou meu um? Aham, tem que fazer Finalizou Não deu, mano Não tem nada, mano É double tech aí em cima Tem um na casa verde Tem casa verde, já Lá embaixo Hum, vai fazendo o plico aí, filho Eu peguei nenhum plico, não Aí é full 3 e trogo Uau Toma Plinco Pistoleira, pistoleira, rapaziada Cadê? Tem um aqui, né? Tem mesmo? Outra lá embaixo, na casa verde, só Acho que tá aparecendo essa peste aqui, trancou Quero ver isso aí, não, filho Boa Esse cara tava indo pegar moeda, velho Nossa, não tem Mais um aí, velho Embaixo? É tu, não 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 é tu nem Tem um encostado no muro, velho Na tua frente Eu vejo como Boa Não tô nesse barulho Só salvei Vou cair aí, vou cair aí Dá pra cair aí, suave, não dá não? Dá, dá, brota Viado, ó, tem cara na sentido hangar aqui, velho Você senta neles, dois, é dois, é dois Caralho, tem um cara subindo na ponte amarela, viado Como assim? Ponte amarela, filho, lá de hangar É dois aí só Tô ligado, vou procurar uma arma aqui Sem arma De 18 Tô indo Pronto Cheguei O cara subiu o filho Tá, tá subiu De que eu não Não, foi, já O cara subiu Correu também Seu carro Carapina ali, irmão Oxe, os caras da... Na torre Que peixe é essa, mano? Falei pra você que os caras tavam subindo, velho Na hora que eu caí no paraquê Você tava vendo, velho Dois caras ainda, velho Meu Deus, cara Eles tavam tomando tiro Acho que iam garrar, tá, velho Quatro caras, quatro caras Quatro caras E é cara bom, é cara bom, é cara bom Já tô fazendo gelo, é treinador Seu treinador, correu Nossa, que treinador, hein, mano Ele sabe jogar, né Escapar, vamos ver Caralho, moleque Para de dar peito Com essa arma de um tiro Vamos zerar Não dá pra uxar, não Então, na esquerda, pela primeira Pegando pé no caminhãozinho, velho Ai, um tiro, um tiro E tem um Atrás do caminhãozinho Dois aqui Cinco até um Tá bom Dois Faz comigo Jogando aí Um tiro Um, três O outro tá correndo, velho Aqui, ó Deixa essa cara correndo Nunca, filho Pegou a carapina aqui Tá lá no mech ele Mas já? Aham Tá renderizando suave Pra mim Ei, gelo Parou no gelo É, dog Aí você rodou, hein Ah, vê Mano, ele tá de SKS A carapina Não é possível não Tô indo Tô chegando Um x1 Nunca perdeu Porra Vai ser carapina Que a visão aqui Não sabe nem capa, filho Tá, galera Ramon Chatinho, mano Esses caras, mano Qual foi, cria? Chatinho esses caras Ainda? O cara tava juntinho, filho Fazendo granada A porra toda Essa ump dele aqui Vambora No bruto tá treinando, rapaziada Vai jogar um campo ali Valendo 5k dol Pra ele comprar As peças pro PC Caralho Papo reto, viado E dá pra lançar Esse da U, tá ligado? Coisa boa Coisa boa, minha tropa 5k dol Fica com esse dinheiro Que o Serol não precisa, né, tropa? Aí fica pra mim, filho Ele fala como se ele precisasse, né, mano? É um arrombado mesmo, mano Tôzinho, vou te mandar um bagulho No Whats que eu fiz hoje Bizarro, viado Tá dando uma brincadinha ali? Calma aí Olha lá Cadê isso, velho? Pera Tôzinho Tu que gosta, dog? Ih, os caras caçando nós Nossa, muito longe Te manda aí Viado Primeira vez que eu pego essa porra aí Ave Maria Tá porra Hum, com quinhentinho, viado Deu logo cinquentão, blau Isso aqui é o mais difícil de mim, né? Aham Ai, sinistro Cadê, viado? Não tem uns caras comprando nós? Aí, ó Ah, mas o cara tá longe, né? É muito longe Não, cara, não é muito longe não, mano Já tá aqui já Moleque, tudo flanqueado em mim, mano Ajuda Ajuda? Tô longe que você afirma Vou pegar um carro aqui agora Relaxa, vou fazer um plinco aí Pra tu ficar vivo Caralho, mano Que porra é essa, mano? Passou, Tuzinho Mano, esse cara tava muito longe, cara Tava marcando lá, lá Na PQP pra mim, mano Só vai, essa loja que dá, né? Dá, dá Mas tem que fazer um gelo Ah, é? Olha lá, eles não girem tela Tá vendo Meu Deus, olha o gelo O analógico foi pro meio da tela Mano, eu vou cair aqui Aí, pô Fazer a boa pra cima desses caras Nossa, os quatro no meu pé Não tá os quatro no meu pé Mentira, tem um em cima só Só um em cima e três embaixo Você tá foguetando esse aqui de cima Ele é boa Viado, nem cheguei ainda, viado Vindo, hein Corre de mim, corre de mim Corre de mim Tá trocando tiro Tô vendo lá na frente, lá, ó Menos cem, menos cem Um Um tiro um Um tiro outro Não é possível Não é possível Vem, 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 vem Cuidado, é Encostou aqui, encostou aqui, relaxa Não tem gelo Morri Tirei dash, doente Escudinho, pai Aqui em cima, tá aqui em cima Os caras Eu não tenho gelo E tem um Fechou O time, o time, o time, o time, o time Fusados Que isso, não morre Eu também, também Também, matei outro Matei, matei, matei Tem outro time, tá Ó, tá vindo, tá rushando aqui já Na minha frente, irmão Tô com nove de vida, tô rirando Viado, um squad inteiro Recurrei pra tu, irmão Recurrei, recurrei Vou debaão 48 só Nossa, travou meu jogo Mano, eu UTEi muito, viado Mano, tá bugando muito forte, mano Só que eu conheci o que falar Um tiro um, 109 Um tiro outro UTEi a molezinha Uou UTEi outro, UTEi outro na grenada, irmão Uou, tô exando Tem um vindo aqui por cima, viado UTEi outro Que isso? Matei outro Que isso? Ah, dói Tá ligado que você vai pro store nessa aqui, né, cuzão? Ah, viado Mano, no blue A tapinha de carapina NPC já era, filho Por que que você não joga um time dos cria, viado? Viado, eu acho que eu vou entrar lá, cuzão Pra dar uma brincadinha O Baki, Baki queria botar o pra jogo, tá bem? O Baki já não sabia mais o que fazer Queria botar até pra game, filho Mano, o... Eu tava, tipo, apertando Aí tava clicando em... Mais aba no navegador, velho Eu tava abrindo um monte de aba no navegador bugando todo o meu autor Aí, a pica Ai, mano, 15 kills, tá, mano? Eu fui pro store, mano Nada, vou postar não, cuzão Você me deixou hook na outra, né, ô? Você postou Você postou, aí é foda Você não, cara Ô, cara aqui, hein Caralho, jogando com 30 de FPS Esse cara posta, uiado Porra Aí sim, mano Cara, tem que ser otário, mano Eu não sei nesse cara aí do G1 Vou dar um desce aqui, ó Pum Ó, errei Viado, tomei muito peito da antena A antena na esquerda tem mais cara Tô tirando aí, ó Eu tô aqui também? Aham, matei, matei Boa Vou comprar um portal Portalzinho Essa lojinha é misturada ou, Arthur? Joga com ela? Mano É roubada, mano Demais Portal, né, mano Portal ajuda muito nas trocas Quanto que é o portal nela? 1.200 também? 1.200 Porra, 1.200 Ó Moleque, salvou muito cara Eu vou mesmo Vem para cá, velho Bebei Nossa, eu dei 309, o cara não tinha morrido Valeu, pai Tô em live E aí, Doug? Dá aquela brincadinha ou não, Patrão? Não Não, eu dei capa ainda Ah, tem um cara Tem um cara Tinha de 4 hectares Casa ele, casa ele Tem cara comigo Matei, matei, matei Faz a boa aí O camp é daqui a pouco, rapaz Daqui a uns 30 minutinhos Vai ser o camp Só capa Caralho, esse cara Tava de cagar extra ainda, filho Ele vai fazer a boa, ele Ih, jogão Ih, jogão Cadê de dar pra não? Ah, pelo menos Mas tem mais a menina Pelo carão Feio da foto Tava de cagar Tava de cagar E aí Outro